Fala galera, aqui é o Diego Tomy, o Mestre do Combate. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma loja de facas, armas brancas, de variações de facas e lâminas, tá bom? Então, se você está curioso, já deixa o like, se inscreve no canal e bora! Então vamos lá, vamos lá, vamos ver as lojas. Estou aqui com o senhor, não, ele não quer aparecer, então vamos mostrar um pouquinho a loja sobre os canivetes aqui. Vamos dar uma olhada aqui, a variação de canivete, carambite, e dá uma olhadinha, olha só. Carambite, tem facas de sobrevivência também, lembram só? Vem cá, você pode estar pegando essa faca aqui pra mim? Isso, essa é vermelhinha. Olha galera, isso aqui é uma carambite, lembrando que a carambite é originada a unha de tigre, tá vendo só? É uma famosa farca invertida, tá? Linda ela, né? Veja só. Temos também automática, olha aqui, olha que curioso, ó. Caveira. Ela é apertada aqui, ó. Tem que empurrar pra cima, né? Vai, vai. Opa! Estou aprendendo com a automática. Olha que linda, gente, olha. Olha que canivete lindo. Bom, vou deixar ela aqui pra o senhor fechar aqui, que eu não sei fechar ela, não. Nossa, é só forçar pra baixo. Só forçar pra baixo? Ah, aprendi. Temos também uma, ó. Essa daqui é o formato de... Tem outras carambites, né? Tem. Essa daqui é a forma de arma, né? Isso. Essa aqui, ó. Essa aqui é a sobrevivência, ó. Sobrevivência. Forma de arma. Aí tem aqui também, ó. Canivete, tesoura, martelo. Vixe, Mário, olha só. Martelo, machado, várias funções. Tá vendo só? O senhor tem aquela famosa faca do Rambo? Hoje eu tô em falta. Tá em falta. Vamos dar uma olhadinha aqui. Temos variações de facas. Olha só. Olha que faca linda, ó. Essa faca aqui é boa pra fazer teste, hein? Olha só. A loja fica aqui em Espírito Santo, reta da penha, tá? Em frente à caixa econômica. Quem quiser conhecer, tá bom? Pode vir que aqui tem variações de lâminas muito boas. Temos também lanternas táticas, tá? Olha só as lanternas aqui, bacana. Essas aqui são boas, tá? Muito boas. Também tem as menores, ó. As menorzinhas. Muito boas também. Não te deixa na mão, não, tá? Isso aqui não deixa na mão. Sinalizador. Tem outro tipo de modelo também com lanterna. Tá vendo só? Até lanterna lampião, ó. Olha só. Em forma de lampião. Olha que bonito. Em forma de lampião. Essa aqui tá quanto? 69. 69. E pelo que eu tô vendo aqui, ela carrega também em... Solar, né? Em via solar. Cara, que bacana, cara. Muito bacana. Veja bem as facas. Tem uns canivete suíço. Canivete suíço. Vitor Inox. Vamos dar uma olhadinha. Olha, tem uma outra caveira aqui, ó. Só a sua falagem pro caveira, cara. Olha só que canivete lindo, cara. Olha só. Essa aqui é minha cara, hein? Essa é minha cara. Olha, canivete. Esse aqui tá quanto? 70. 70. Esse aqui é lindo, cara. Eu vou levar esse daqui, ó. Vou comprar esse. Uma mini carambite em forma de soco inglês, ó. Claro que não dá pra colocar os dedos aqui. Mas, olha. Ela é linda, tá? Feita de inox mesmo, ó. E é afiadinha, viu? Afiadinha. Butterfly. É o famoso canivete borboleta. Porque, olha só. Tá vendo só? Ele pode travar aqui e virar uma faca normal. Tá vendo? Ela se abre. Tá vendo? Sempre abrindo com o elo para fora. Tá vendo só? E ela é linda, hein? Ela tem um efeito, ó. Olha o efeito dela. Ela tem um rosado com verde. Ela é bonita, ela é bonita. Tô vendo essa sapana. Sei. Manonzei. Manel. Qual é o canivete automático aqui? Temos outro automático? Peraí que ele vai te mostrar. Aqui, ó. Qual é o automático? O automático aqui que você abre ali. Pega esse aqui. Esse aqui é pra frente. A da caveira? Eu só mostrei. Não, aquele que você aperta ali. A lâmina. A loja aqui é bem bacana, viu? Esse aqui? Qual é o canivete que é automático? Esse aqui, né? Olha, esse aqui é bonito, hein? Ah, show. O primeiro é que você abre. Ah, tá. O botão de cima? E aqui tem o sistema de trava. Ah, o sistema de trava. Aqui, ó. Sistema de trava e botão, tá? Ele é linda, hein? Formado de arma. Espingarda, aliás. Ó. E eu travo depois. E tem esse aqui também que é automático também. Ela é automática? É isso aqui também? Sistema de... Show. Aqui, uma abridor. Ela tem várias funções essa daí. Só acabou. E também tem um sistema de trava. Show, cara. Olha só essa daqui. Essa também aqui é bonita, hein? Isso é um revólver. Um revólver. Eu acho que foi uma garrucha, né? É um formato de uma garrucha. Vocês têm um canivete italiano aqui também? Tem suíço. Suíço? O suíço, no caso... Só do Minha Verdeira. Minha Verdeira, né? Esses daqui, ó. Ah, só esses daqui. Esses são os caras famosos do mundo. É, porque ele tem variedades, né? Pra poder... Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. As facas são muito bonitas. Muito bonitas. Aqui em Vitória, na Avenida Reta da Penha, você vai encontrar essa loja aqui no shopping. Tem variações de lâminas. Tem outros produtos também, como chapéus também. Vários tipos de equipamento, carteira. E vocês podem estar vindo aqui pra adquirir algum equipamento que vocês gostarem, tá? Eu tô aqui pra apresentar pra vocês as lâminas, né? De combate. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deixa esse like pra fortalecer o vídeo. Se inscreva no canal, tá bom? Meu Instagram é esse aí que está passando aqui embaixo. Dictomy.dt, tá bom? Vamos ver aqui. Eles têm um Facebook. Eu acho que é o Facebook. Lojinha Presentes. Instagram. Ilapresentes. Siga eles lá no Instagram. Caso vocês querem adquirir algum equipamento, tá bom? Alguma coisa. Pode entrar em contato com eles, tá? Eu vou ficando por aqui. Em breve, também vou fazer um vídeo de Carambit com Vila Marviana do Chinês e o SSC. Beleza, Vila? Um grande abraço. Vou fazer um teste com o Carambit. E vou ver algum equipamento aqui, caso eu possa estar levando, tá? Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham bons treinos. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí Legendas Pedro Negri Inscreva-se